O programa a seguir é uma produção independente, sendo, portanto, todo o conteúdo veiculado de exclusiva responsabilidade de seus idealizadores. Olá! Começa mais um programa passo a passo. Hoje eu estou aqui sentadinha, estou no outro ângulo, mas a intenção é porque eu quero hoje ensinar uma peça aqui mais detalhada, então, é melhor, pra mim, o apoio é melhor assim, dessa forma sentadinha, tá? Quero mostrar aqui, ó, a esmofete da semana passada, ela já com os olhinhos, com os cílios, falta só o sapatinho, tá? Que a gente até pode fazer o sapatinho junto, mas eu queria, assim, mostrar pra vocês ela já com o corpinho, tudo direitinho, tá? A aula do programa passo a passo, toda semana com tema diferente, tudo, e a minha maior preocupação é de você conseguir estar reproduzindo a peça aí em casa, sozinha, sem o meu auxílio. Enquanto você está assistindo o programa e tal, quando você vai num curso, fazer um... em qualquer lugar, fazer uma aula, sempre o professor fica, aqueles que estão comprometidos, né? Fica preocupado, pô, será que eu consegui me fazer entender? Será que a aluna conseguiu aprender? Será que eu usei um vocabulário simplificado e tal? É com isso que eu me preocupo com o programa passo a passo, tá? Não utilizar palavras muito sofisticadas, o programa, além de ser ao vivo, eu falo com um público muito variado, né? Eu lido tanto com criança, tanto com idosos, tanto com pessoas que estão passando por fases difíceis, estão tendo esperança através de fazer um artesanato, uma... é... buscando uma renda extra, né? Então, é uma responsabilidade imensa, eu estar levando um pouquinho de esperança para essas pessoas, tipo, que através do trabalho dela, ela vai conseguir se organizar e conseguir ter uma rendinha extra para poder ajudar, estar auxiliando aí na educação dos filhos e tal. A mensagem que eu quero passar é que realmente isso é possível, tá? Eu sou uma artesã, como qualquer uma de vocês, e com... e à medida que as coisas foram ficando mais claras para mim, que existem dificuldades, existem obstáculos e tudo mais, mas à medida que eu fui encontrando alternativas, eu comecei a querer repassar isso para as pessoas, tipo, olha, insiste que dá certo, não desiste, continua tentando que vai funcionar, entendeu? E fiz uma comunidade, através dessa comunidade, que é uma comunidade no Orkut, é Evelyn Fonseca, nome da comunidade, você pode estar seguindo, acompanhando, tem vários tópicos lá para poder justamente auxiliar nesse processo de quem está iniciando na arte de biscoitar, né? Eu já estou a um determinado Tenho já mais de seis anos e tem artesãos, é um lugar, essa comunidade se reúne a artesãos do mundo inteiro, todos com suas experiências, a gente troca ideias e tal, tá? Então, eu escuto muito o que as pessoas falam, tá? O que os alunos que fazem aula comigo comentam, o que eles precisam e tal. E, às vezes, você no intuito de ajudar, você acaba atrapalhando. Às vezes, as pessoas têm que passar por algumas dificuldades, mas nem tantas, né? Então, o meu trabalho é auxiliar. Eu não quero passar nada mastigado pra você pra facilitar, pra... Ah, ficar só esperando a tia Evelyn passar as coordenadas, eu vou por aqui, por ali, não. Eu quero que você se dedique, tá? A sua parte é se dedicar. Então, eu faço o dever de casa, eu faço não, eu passo pra vocês o dever de casa, que nada mais é que a peça que eu ensinei aqui no programa, você vai fazer, você vai tirar foto com a peça, tipo assim, ó. Eu dei aula do Smurf. Você vai pegar, fazer o seu Smurf na sua casa, vai tirar foto do ladinho do Smurf e vai mandar pra mim. Eu vou ver o seu boneco sem nenhum tipo de intenção de estar te avaliando, mas eu quero ver se eu consegui passar pra você. E você conseguiu gravar todas as fases da construção do boneco, entendeu? A perfeição, a criatividade, isso tudo vem com o tempo, com a prática. Mas fazer o boneco, eu quero saber se eu consegui ensinar pra você, tá? Então, essa ideia, daquele sorteio que eu faço, que você ouviu falar, que é o sorteio do programa Passo a Passo, que são sorteados estecas, ferramentas da Fox, eu faço sorteio de DVD do programa Passo a Passo, e várias outras coisas bem legais, inclusive tem patrocinadores que entram nesse sorteio e tudo mais, esse sorteio nada mais é do que um incentivo pra você, entendeu? Pra você participar desse sorteio, você vai mandar o seu dever de casa, que é a peça que eu vou ensinar pra você, tá? E segurando a peça, segurando ou as dicas, cada programa eu faço alguma coisa. Eu quero que você faça, que você passe pela experiência pra mim ver se eu tô conseguindo me fazer entender, entendeu? Então, começando o programa assim, porque tem muitas perguntas em torno desse sorteio, como é que eu faço pra participar, onde é que eu mando as fotos, as fotos da peça que você fez, você vai mandar pra comunidade Evelyn Fonseca, comunidade Norcute, você vai mandar foto no tópico dever de casa, tudo bem? Pra você seguir o meu site, é no evelynfonseca.biscuit.com, lá tem vídeos, vários vídeos que eu já ensinei de passo a passo, tá? Vídeos de personagens, vídeos de bonecos, como aplicar o cabelo na boneca, como fazer o terno, várias coisas. Então, entra no site, pra você comprar DVDs e as ferramentas que eu utilizo, também tem link lá. Pra você comprar um boneco que eu faço, bonecos noivinhos, caricáticos, também tem um link lá, que mostra vários dos meus trabalhos. Então, pra você conhecer um pouquinho mais de mim, a respeito dessa minha trajetória, aqui no programa Passo a Passo, entra no meu site, se informe, e deixa um recadinho, que eu adoro ler os recadinhos, tá bom? Com sugestões, críticas, sugestões pros próximos programas, próximos temas, se você quer ser um parceiro do programa Passo a Passo, também, tá bom? Esse programa, ele passa na OPTV, ele é reprisado durante uma semana, depois eu coloco no meu site, Evelyn Fonseca Biscuita e Artes, num link específico para os vídeos, ok? Então, vamos lá. Hoje eu separei uma peça, me perguntam muito sobre as noivinhas. As noivinhas, olha, vou mostrar aqui pra vocês. Meu casalzinho de noivinhos, aqui, isso, ó, esse é um deles. Eu tenho vários estilos, vários estilos de noivinhas, tá? Noivinhas que eu chamo esses daqui, de caricáticos personalizados, tem noivinhos fofinhos, e tem noivinhas magrelos, tá? São três estilos de noivinhas que eu faço, sempre, todos eles eu personalizo, eu coloco a cor do cabelo do cliente, é... coloco a cor do terno, vou acompanhando o modelo do vestido, e vários detalhes. Então, tem as alunas que estão começando agora, e me perguntam, como é que faz pra aplicar tecido? Que cola utilizar pra aplicar o tecido? Como faço pra poder fazer uma perninha de fora, ou sapatinho? Então, pra responder essas perguntas, que estão me fazendo muitas perguntas a respeito disso, eu vou estar respondendo hoje, fiz esse programa especial pra você, que vende noivinhos também, e quer aprender algumas dicas, pra poder fazer, dar uma incrementada aí, no seu casal de noivinhos, tá bom? Pra você, que é noivinha, que está assistindo o programa, e quer adquirir um casalzinho de noivos, você entra no meu site, tem lá, em orçamentos, todo o passo a passo de como você tem que agir, os tiros de foto que você tem que mandar pra mim, tem lá como você fotografar o rosto em vários ângulos, você vai preencher um formuláriozinho com as perguntinhas básicas, e manda pro meu e-mail que está lá em orçamentos, tá bom? Aí eu vou fazer o orçamento, mando pra você, já com o valor do frete calculado, e a gente agenda uma data aí, beleza? Então, vamos lá. Eu separei a perninha, que é esta perninha aqui, ó, ó, deixa eu mostrar, a perninha da noivinha, tá? No caso, pra vestidos curtos, ela ainda tá molinha, ó, acabei de fazer, no intervalo agora, ó, tá? Aqui, dá pra você fazer, tanto o sapatinho daqui, como dá pra você fazer os dedinhos, e colocar ela com uma sandália, esse tipo de perna, tá? É muito bonitinho, pra você colocar o vestido da noiva, com a perninha de fora, ou vai fazer ela em alguma posição, assim, mais sensual, a sua bonequinha, tá bom? Então, isso é pra aquele pessoal, que já trabalha com biscuit, que já faz noivinhos, só que não sabe fazer a perninha, não sabe fazer o sapatinho, e eu vou estar ensinando aqui no programa, o pessoalzinho que já tá mais avançadinho, tá? Pro pessoal que não sabe fazer, que não está nesse estágio, não desanima não, vai assistir os vídeos mais simples que estão no meu site. Ah, antes de começar, eu queria dar, semana passada eu nem falei dos meus vídeos, eu tenho vários vídeos do programa Passo a Passo, olha, vários vídeos, isso aqui é da Joaninha, que tá lá na abertura do programa, aquela musiquinha, essa Joaninha eu ensinei aqui no programa Passo a Passo, já há algum tempo atrás, e tem vários vídeos que estão disponíveis, tá? Você pode encontrar no meu site também, ok? Aqui, alguns vídeos eu coloco à disposição no meu site, e alguns eu deixo disponível pra pessoa que não quer assistir, tipo, eu não quero assistir na internet, eu quero ter o DVD pra mim, pra guardar, ou pra me presentear alguém, ou pra minha mãe, pra ela assistir em casa, no vídeo lá, entendeu? Eu não quero assistir pela internet por causa da conexão, ou eu tenho conexão que não é banda larga, e cai direto a conexão, eu quero ter um vídeo na minha casa, e não me desistir, coloca lá e assiste tranquilo, sem ficar pausando e tal. DVD, tem vários, eu tenho mais de 12 DVDs, e tem um DVD especial, que é pra iniciantes, pessoas que estão iniciando na arte de modelar, noivinhos, tá? Esse DVD de noivinhos é muito especial, por quê? Porque ele ensina da estrutura do corpo, as medidas, medidas de terno, como tingir a massa, ensina tudo, cabelo, acessórios, como fazer o véu, como fazer tudo, tá? Ele é muito bacana, todo mundo que fez, tem vários depoimentos lá no meu site, todo mundo que adquiriu o DVD, elogiou, gostou, e já fez a peça, e já mandou foto pra mim, tem algumas fotos no site, tá bom? Então, vamos lá. Uma dica é a perna. Eu vou comer, eu vou fazer devagar, pra vocês conseguirem pegar direitinho, e eu estou fazendo o programa passo a passo, e o Twitter tá aqui, ó, aberto aqui do lado. Se você quiser mandar alguma sugestão, alguma pergunta, alguma crítica, qualquer coisa, pode mandar aqui pro Twitter, que eu tô acompanhando vocês, tá bom? Além de você estar participando aqui na OPTV, você pode mandar pro Twitter, porque a pergunta que você tá mandando, que eu te responder no Twitter, pode servir de resposta pra várias outras pessoas, de qualquer parte do mundo, tá? Esse programa é legal, porque assim, eu me sinto muito à vontade aqui, fazendo o meu trabalho, e eu me sinto muito à vontade com vocês, porque depois que termina o programa, não acaba aqui. A gente interage através da comunidade, através do site, através do chat, do Twitter, então é muito gostoso, porque a gente criou um elo de amizade muito forte, e isso tá me trazendo muita alegria, eu vejo, acompanho, vejo vocês evoluindo, e é muito bacana, tá? Então, aí o Twitter, mais uma ferramenta aí, pra gente poder tá mais próximo. Então, assim, ó, a perninha da noivinha, vai depender do tamanho da tua noivinha, tá? É em torno de 15 a 20 gramas, dependendo. Se for uma noivinha de 16 centímetros, vamos supor, que é o tamanho da minha, e você quer fazer as pernas de fora, ela tem as coxas bem torneadas, usa 23 gramas, tá? Aí você faz uma perna robusta, se ela for musculosa, essas coisas. Agora, se for uma perninha, simplesinha, só vai aparecer o calcanhar dela, calcanhar não, a canelinha dela, pra fora do vestido, uma coisa bem simples, singela, você vai fazer a perna, e vai só deixar aparecer a canela pra baixo, então você vai fazer a divisão aqui, ó, vai fazer a divisão, mas você vai dar prioridade dessa parte pra baixo, essa parte aqui, da coxa, você nem se preocupa muito, porque vai ficar embaixo do vestido, vai ser a enenda, essa parte, tá? Então, essa parte aqui que nós vamos ter o maior cuidado. Geralmente, obviamente, eu ensino a fazer a perna inteira, tá? Eu só tô explicando pra você, de que forma que você vai poder aplicar ao seu trabalho, tá? Então, você vai poder usar só a canelinha de fora, com o vestido cobrindo a perna, a parte da coxa, até o joelho, você pode aparecer com só o pezinho, entendeu? Mas a perna vai de cima da cintura até embaixo, pra poder dar no vestido o volume da perna, o contorno da perna, entendeu? Então, aí você vai trabalhar aí com a sua criatividade, junto com a proposta que o teu cliente vai te passar, tá bom? Então, aqui, olha, eu vou fazer um rolinho, que nem a gente fala, da mesma forma que a gente faz o bracinho, a gente vai fazer a perna. Você vai fazer um rolinho, sendo que uma parte vai ficar grossinha, e a outra mais fininha, tá? Mas não fina, fina. Aí você vai fazer na metade, aqui, ó, vai cortar, que aqui, é o joelho. E mais aqui embaixo, na metade dessa canela aqui, ó, você vai fazer de novo, aqui, uma marcaçãozinha. Vou fazer devagar agora. Essa parte aqui da perna, ó, você pode fazer tipo um U. Vai fazer isso, ó, uma marcaçãozinha, não muito forte. Deu pra ver? Você vai pegar dessa parte de trás, e vai descer aqui desse lado, vai pegar de trás, e você vai descer pra frente. Vai formar o joelho, tá? Esse joelho, você vai dar uma brilhiscada, dessa forma, pressionando os dois polegades, assim, pra frente. Pra fazer aqui, tipo a rótula do joelhinho. Mas não precisa ficar pontudo, não. Tá? Essa parte aqui, ó, da nossa canela, ela é pra dentro. Você vai fazer, apoia aqui atrás, e dá uma empurradinha. Ó, ela vai ficar assim. Pra aquelas panturrilhas, ficar, ó, bem contornadinha, tá vendo? Aqui embaixo, nós fizemos a marcação aqui, ó, pra fazer o pé, certo? Então, vamos afinar aqui, ó, fazer assim. Dá uma rodadinha, aqui, pra afinar. Na pontinha do... Não, primeiro, não. Primeiro, você vai virar aqui. Virou. Tá? Aqui na pontinha do pé, você vai beliscar. Atrás, você aperta, aqui na frente, você belisca. Vai ficar assim, ó, que feio, né? Que fica. Tá? Aqui, ó, peito aqui, você segura aqui na frente, peito do pé. Aqui, você vai dar uma beliscadinha, pra fazer o calcanhar. E vai arredondando. Arredonda. O pé vai ficar assim. Calma, que a gente ainda vai dar o formato dele. Aqui, ó, você vai dar uma arredondadinha. E essa parte daqui, que seria pra ficar pra frente, você vai puxar pra baixo. Deixa eu fazer de novo. Essa parte que seria pra frente, você vai puxar pra baixo. Pra baixo. E achata. Na pontinha do pé, você vira. Bem aqui na pontinha, você vira. Então, ela vai ficar assim, ó. Agora, vamos ver de ladinho, se deu pra entender. Eu fiz aqui, afinei. Aqui, eu arredondei, pra poder fazer a parte de trás do pezinho. Aqui, eu empurrei pra baixo. E na ponta, eu virei pra cima. Entendeu? Ó. As primeiras vezes, você vai achar meio esquisito, mas depois você se acha. Tá? É só treinar. Ó. O pezinho ficou assim. Ah, ele vai ficar na ponta do pé? Não é. Você vai deixar secar assim. E aqui embaixo, pra ficar com o sapato alto, ela. Aqui embaixo, ó, você vai fazer um furinho. E você vai colocar um arame. Um arame bem fininho pra fazer o salto. Se ela não tiver de salto, você não precisa fazer. Se for o sapato baixo, você não precisa fazer salto. Você faz o salto com a própria sola do sapato. Tá? Mas se for aqueles sapatos bem alto, então, você vai curvar bem aqui, ó. E vira a pontinha. E pra poder nivelar com a ponta do dedo aqui na frente, você vai colocar o salto aqui atrás. No caso, eu vou colocar um palitinho de dente. Mas você pode estar colocando um arame pra ficar um salto bem fino. Ó. Pra poder mostrar pra vocês como é. Tá vendo? Então, isso aqui dá pra você fazer bota, dá pra você fazer sapato, dá pra você fazer sandália. Tá? Tudo assim nesse estilo de perninha. Ah, mas e agora? O que eu faço? Vou ficar assim com o pé dessa cor? Não. Aqui você tem duas opções. Você pode esperar secar a perna e você pintar. Você pode... É. Aqui embaixo você vai colocar uma sola normal de massa na cor preta, na cor marrom, tá? Aqui, esse pedacinho que a... que no caso é a... o salto do sapato, você tem que cobrir de massa também. Mas você tem que cobrir com a massa bem fina pra não ficar muito grosseiro o salto. Por isso que eu falei que você pode também estar utilizando arame, o arame bem fininho, tá? E você pode deixar secar de lado a parte do salto. Só coloquei pra vocês verem como é que vocês tem que medir com relação à altura do pé aqui, né? Do ângulo do pé. E agora, você deixa secando e da mesma forma que você fez esse pé, você vai tentar fazer... Você vai tentar não, você vai conseguir. Você vai fazer o outro. E pra os dois pés ficarem do mesmo tamanzinho, você vai colocar um do lado do outro enquanto você estiver fazendo. Ó, você vai fazer e você vai medir. Assim, ó. Você vai fazendo e você vai medindo tanto aqui, ó. Você vai medindo tanto aqui, o tamanho do pé da frente, o tamanho daqui do lado, vai medindo um pé e o outro pra eles ficarem iguaizinhos. Tá? Você vai fazendo, vai medindo, vai arrumando. Os dois tem que ficar do mesmo tamanzinho. Tá bom? A mesma coisa é o salto. Ó, isso aqui pode ser perninha de bonequinha pra fazer um vestidinho mais curtinho, ó. Não precisa ser especificamente de noiva. Você tá vendo? É perninha. Tá? Olha como é que fica charmoso. Viu? Agora, na pontinha, você pode, se for um sapato aberto, você pode deixar os dedinhos aparecendo. Vou fazer nessa daqui que já está mais molinha. como você não tem muita experiência, conforme você for fazendo isso, pode acontecer de rachar. Não fica nervosa. Não fica nervoso, nervosa. Tem também queridinhos masculinos aí, então, homens que estão assistindo o programa também, né? Então, não precisa ficar nervoso. Você tá fazendo e rachou, você vai passar um pouquinho de água e vai tentar cobrir só alisando com o dedo, assim, devagarzinho. Se ela não desmanchar, se a massa não desmanchar e não sumir a rachadura, você vai pegar um pedacinho de massa, aí você espera secar totalmente, porque aí a rachadura vai abrir mais. Nem se preocupa, vai fazer outras partes do corpo, vai fazer o busto, vai fazer outras partes do corpo. E aí, o que você faz? Quando estiver completamente seca a peça, você pega um pedacinho de massa fresca, achata, mas achata mesmo. Deixa eu... bem fina, assim, quase transparente. Assim, ó. Tá vendo? Aí você põe por cima do lugar que você quer cobrir e alisa com água. Passa esse pouquinho, fica parecendo um band-aid, vamos supor. Entendeu? Você vai colocar esse pedacinho de massa na mesma cor em cima e vai alisar com água. Vai alisar devagarzinho, sem esfregar muito, e vai sumir. Se você não quiser deixar marcas digitais, eu sempre utilizo, ó, tipo, os pincéis da Condor pra poder também alisar, tipo, passar água, assim, sem deixar as minhas digitais, ó. Então, sempre pra fazer uma emenda, eu faço a emendinha, aliso com o dedo direitinho, depois, a última mão é sempre com o pincel, tá? É uma dica ótima também pra fazer emenda e não ficar aparecendo as marcas dos dedos da gente, tá bom? Fica feio na peça, tá? Então, a perninha tá feita, a gente pode fazer agora os dedinhos do pé, se for pra fazer uma sandalinha aparecendo. Então, você vai fazer aqui, ó, fazer um dedinho, você vai cortar com a tesourinha. Você vai cortar um pedacinho aqui, ó, e pra cá, você vai cortar, fazer três cortes, um, dois, três. Aí, você vai arredondar todos os dedinhos, todas as pontinhas, não dá pra ver, porque eles são bem pequenininhos mesmo. Você vai arredondando todas as pontinhas do pé e atrás, não deixa de fazer as marcaçõezinhas direitinho dos dedinhos. Depois, se você quiser, você pode colocar até canetinha branca pra, tipo, simular um esmalte branca, vermelha, rosa. Você pode colocar nas pontinhas do dedinho, é... canetinha ou tinta acrílica bem na pontinha. Eu vou... Eu tenho uma canetinha aqui, vou passar pra vocês verem. Isso tudo são dicas, porque eu sempre deixo o pessoal, só dou atenção pro pessoal que tá iniciando. E o pessoal que já... que quer mudar de fase, né, tipo, já tá fazendo, acompanhando o programa há algum tempo e quer fazer alguma coisa diferente, quer dar uma incrementada e tal. Então, pra eles, eu tô fazendo esse programa especial com dicas, tá bom? Então, aqui, ó, você com canetinha, no caso, essa canetinha é de gel, tá vendo? Parece esmalte cintilante. Só passa uma gotinha, ó. Ai, que delícia! É muito gostoso. Olha só. Aí, você vai deixar secar. Aqui atrás, conforme você vai mexendo, vai mexendo em tudo, né? Então, você tem que refazer. Enquanto a massa não estiver pronta, é ideal nem você ficar mexendo muito. A perna, é bom você fazer as marcações e deixar ela de lado. Olha aqui, ó, as unhas. Tá vendo? Você vai fazer uma perninha com a perna de um... uma bonequinha, com a perninha de fora e faz ela com o pezinho com as unhas pintadas, fica uma graça. Dá um charme todo especial. Viu? E agrega valores à sua peça, né? Como a gente já vinha falando no outro programa. Olha, eu quero... Tem um monte de perguntas que o pessoal fez na semana passada e continua fazendo aqui. E eu vou responder todas as perguntas no Twitter. Tá bom? O pessoal que estiver fazendo o dever de casa vai participar do sorteio. Sim. Ó. Tá? Eu estou ligadinha em todas as perguntas que vocês estão mandando. Vou ler todas e responder todas. Agora, eu quero falar só... Deixa eu ver. Rapidinho aqui. Eu já falei na semana passada a respeito de que... O pessoal estava comentando comigo a respeito de que nós estava conseguindo vender e tal. O que fazer para poder vender o seu trabalho. Beleza. Nós conversamos a respeito disso. Depois conversamos a respeito disso de novo na comunidade. e eu fiz um passo a passo para você com dicas do que você deveria fazer para poder tentar melhorar. Eu já falei semana passada mas eu tenho algumas outras coisas que eu queria falar para você que são toques. Para você de repente aumentar o seu campo de visão e refletir. Então, o que seria? A minha sugestão seria você ter um álbum de fotos com fotos bem tiradas é fundamental que eu estive observando justamente as pessoas que estavam falando que não estavam conseguindo vender e eu consegui encontrar alguns probleminhas que se elas se essas pessoas solucionarem esse problema elas conseguem deslanchar. Então, a foto é fundamental porque se você tiver um álbum de fotos bacana e você tiver outra coisa é um cartãozinho de visitas com seu nome com seu e-mail e com o endereço desse site ou desse blog ou desse endereço no Orkut para você estar divulgando esse link essas pessoas vão estar vendo através da foto sem ter necessidade de você ter que ficar fazendo a mostra que às vezes a pessoa fala poxa, mas o cliente pede uma amostra eu faço a amostra e ele não gosta. Então, se você já tem a peça no teu mostruário você colocando a foto ele já conhece o seu trabalho sem você ter que perder seu tempo fazendo a mostra dependendo dele gostar ou não então, ele já vai ver a foto e ele já avalia se ele gostou ele já entra em contato com você se ele não gostou ele entra em contato com outra pessoa entendeu? Isso já simplifica o teu trabalho as pessoas que entram em contato com você já são as pessoas que estão interessadas no seu trabalho entendeu? Outra coisa é você ter tomar muito cuidado ter muito cuidado com o que você comenta na sua rede social porque o seu cliente também está te avaliando por isso entendeu? Então, ficar batendo boca em comunidade ficar fazendo comentários que não vai te levar a lugar nenhum ou se uma pessoa fez crítica você questionou e ficou com aquela situação desagradável isso não é legal tá? Então, evita evita é melhor você deixar uma pessoa na inércia ela faz um comentário desagradável você faz de conta que você não viu ou exclui logo direto é melhor te poupar tempo energia entendeu? do que você ficar se expondo demais outra coisa são as fotos que você coloca no seu perfil profissional se é um álbum de trabalho evitar ficar colocando fotos pessoais com você fazendo pose e tal é meio antiético e tira o foco um pouco é legal quando você direciona se você está falando do seu trabalho fala só do seu trabalho mostra o seu trabalho porque assim o cliente vai saber que ele entrou no site profissional entrou no álbum de uma pessoa que tem um perfil profissional que está levando a sério que quer trabalhar direitinho que é organizada outra coisa é ter uma agenda organizada e responder seus e-mails faz isso tira foto presta mais atenção no que você escreve e faz tudo isso direitinho que eu acabei de falar e você vai ver você mudando seu comportamento seu cliente muda junto com você a outra coisa que você pode fazer também é mandar começar a mandar e eu já fiz esse comentário anteriormente começar a mandar suas coisas pelo correio não ficar dependendo só dos clientes do seu bairro da sua cidade manda para outros estados se você tiver algo bacana se você tiver fazendo uma boa divulgação outras pessoas de outros estados vão estar procurando o seu trabalho entendeu e aí aumenta as oportunidades de você vender de você fazer sucesso entendeu então essa é a minha dica beleza quero saber depois manda aí os resultados e tal quero saber o quanto isso te fez evoluir que eu tenho certeza que vai que vai dar certo tá bom então agora estou aqui um maior tempão sobando a massa e falando o que será que ela vai fazer ó eu vou fazer aqui um rostinho eu vou ensinar a fazer uma boca devagar que o pessoal fala pra mim ah eu não consigo fazer a boca eu já fiz várias vezes mas vou fazer a boca devagarzinho então o rostinho todo mundo já sabe fazer que eu já mostrei lá no site eu vou fazer e não vou falar tá ou eu vou falar fica chato sem eu falar né eu não consigo ficar sem falar aqui ó vou fazer duas marquinhas aqui que são onde eu coloco os olhos vou separar o nariz esse é a primeira essa aqui é a primeira fase dos rostinhos com traços humanos não é mais esse rostinho que eu faço o rostinho que eu faço demora mais de uma semana fazendo acertos e fazendo a a parte de enxertos e colocando olhos reais eu faço os olhos separadamente é um trabalho violento são mais de 15 dias e muitos anos de treino e ainda não aprendi um terço do que eu pretendo aprender ainda tem muita coisa que eu tenho que aprender então isso aqui é um começo é um início pra pessoa que não sabe fazer tá bom não pensar poxa mas não é esse o trabalho que ela faz não realmente não é porque eu não tenho tempo hábil pra poder ensinar num programa tá bom mas eu vou te dar aqui as coordenadas você vai praticando em cima disso que você vai conseguir já um resultado bacana então eu fiz fiz a marquinha dos olhos fiz a separei o nariz e aqui a rebitei aqui na frente tá aqui eu vou dar uma beliscada ou posso fazer mesmo com aqui ó marquinha da bochechinha aqui marquinha da bochechinha mas até aqui tudo bem tem vários tutoriais a pessoa consegue fazer até aqui tá o problema das pessoas não é esse as pessoas é a boca então pensando nisso eu já vou direto pra ela se você tiver uma faquinha não precisa ser esta tá isso daqui ó é uma ferramenta eu adapto muita coisa tá gente eu adapto muitas ferramentas tenho muita se você observar eu tenho muita ferramenta de manicure eu compro né compro mesmo tudo que é ferramenta que eu vejo que eu vou conseguir é é utilizar né vou conseguir aproveitar aqui pro meu trabalho eu uso tem algumas tem as ferramentas que eu utilizo da fox mas tem essas faquinhas no caso essa daqui é pra dentista não é nem manicure que elas tem um corte reto bem fininho pra mim é legal pra fazer boquinha então é com ela que eu faço vou fazer uma abertura da boquinha bem pequenininha opa deixa eu fazer de novo ó bem pequenininha tá beleza com agulho de crochê eu vou fazer aqui os cantinhos ó fiz a marcação aqui até aqui todo mundo sabe ó aqui eu vou fazer de uma ponta a outra o lábio da parte de baixo do lábio tá fiz isso aí eu venho de novo com a faquinha e acerto aqui ah mas eu não sei fazer isso não tudo bem tudo bem isso aqui é pra quem não sabe que não sabe fazer nada tá agora o narizinho a gente vai fazer aqui os dois furinhos fiz um furinho aqui fiz outro farinha ali beleza queixo queixo é a distância da boca tudo isso você vai acompanhar aí de acordo com o seu cliente tá bom isso com o tempo você vai pegando e tal eu quero ensinar a primeira fase aqui você vai fazer o seguinte tem o buço essa parte aqui né ó já sumiu com o nariz dele furar de novo então agora ó nós fizemos a parte de baixo da boca certo aqui ó parte de baixo da boca a parte de cima tem a parte do buço né como eu falei então aqui você vai dar uma empurradinha de leve ó vai fazer o desenho da boca ó tá vendo ó vai fazer o desenho da boca e pra ficar uma coisa mais acentuada você vai pegar uma pode ser a que você tiver em casa aí agulhinha de crochê tal palitinho seja lá o que for e faz aqui ó no meio então você vai desenhar aqui e vai ficar mais aparente ainda quando você ó acentua aqui do lado acentua desse lado vai ficar mais aparente ainda quando você fizer a pintura dos lábios tá como eu não fiz com esse rostinho com nenhum isopor é bom evitar de ficar segurando ele que senão vai amassando a parte de trás da cabeça tá depois essa parte de trás da cabeça você completa com cabelinho vai colocar a orelha ainda tudo mas assim o ideal é você não ficar segurando muito dos lados que você vai amassar esse lado amassar esse amassar o queixo entendeu então o ideal é você deixar assim este rostinho aqui dá trabalho? dá você vai ter que praticar muito porque eu tenho de cabeça perna braço busto abdômen masculino costas masculinas que eu tenho de parte desmembrada na minha casa você não acredita eu tenho várias peças assim por quê? porque eu preciso praticar as pessoas são diferentes umas das outras se você está fazendo ser humano um tem pálpebra o outro não tem o outro tem olheira o outro não tem um tem a orelha maior do que a outra um é dentuço um tem o buço pra frente o outro tem a bochecha conforme ele sorriu tem várias marcas de expressões então tudo isso você tem que levar em consideração quando você vai colocar o seu boneco vai fazer o seu boneco tá mas pra você que está começando não exige muito só de você que está fazendo com traços humanos um narizinho uma boquinha já personaliza o seu trabalho você entendeu então tem gente que fica encanada eu não consigo fazer a boca eu não consigo fazer isso mas não pratica não tem como você evoluir se você não estiver praticando você vai deixar aí um quilo dois quilos de massa fazer umas 30 cabeças mas garanto que da primeira cabeça que você fez até a trigésima vai ter evolução você vai melhorar entendeu é só você repetir a mesma técnica você vai evoluir com as nossas dificuldades a gente amadurece aí eu já apertei o microfone aqui com as nossas dificuldades a gente acaba o cérebro mesmo vai exercício com o nosso cérebro quando aparece um obstáculo a gente aprende a contornar você acaba encontrando uma alternativa o que você não pode fazer é desistir tá combinado então o rostinho ensinei as pernas e agora eu vou ensinar a fazer o busto você vai fazer ela de calça seja lá como for quer fazer um busto tem até uns moldes que já vende com busto pronto eu acho legal pra quem tá começando não tem que ficar né perdendo batendo a cabeça perdendo estímulo aí porque não tem tem a a lindinha da Lilica vende já um moldezinho do busto padrãozinho de feminino serve pra fazer as bonequinhas magrelas já adianta bastante que você sempre vai utilizar aquela mesma quantidade de massa isso é legal inclusive ela vende sapatinhos vende uma série de moldes que dá pra você fazer um monte de coisa ah eu trouxe uns moldes aqui pra poder indicar pra vocês só um minutinho peraí acabei esquecendo de de falar mas é bem legal agora pra época do Natal e as ferramentas da Fox também peraí ó aqui o espaço aqui é pequenininho então a gente tem que improvisar tem que caber tudo ó vamos lá essa aqui é uma sugestão bem bacana pra Natal olha só eu já ensinei a fazer rena tudo direitinho pra vocês tem lá o vídeo no meu site mas essa aqui é uma gracinha olha fica assim pra você fazer padronizado você pode fazer ela de uma cor só e aplicar a pintura depois por cima com tinta acrílica ó e ela vai ficar assim ó beleza? como você também pode utilizar cada parte de uma cor já coloca na cor da massa o cachecol a cabecinha dela de uma cor e aqui outra entendeu? então ó outra sugestão aqui ó é o boneco de neve dá pra ver? dá pra ver? o boneco de neve também é uma peça inteira ó mas que você pode tanto tá pintando ele deixa ele secar e você usa tinta acrílica como você também pode tá fazendo exatamente da cor que você já quer da massa na cor que você quer tá bom? a massa vocês sabem eu uso a massa Fox né? que já compro nas cores que eu gosto nas cores que eu quero e mais informações tem lá no site não esqueçam tá bom? o site é vinfonsecabiscuit.com é... tem DVDs como me encontrar pra fazer cursos aulas pra poder comprar os bonecos caripáticos enfim então depois do Merchan ah e as ferramentas também que eu utilizo tem todas lá da Fox depois do momentinho Merchan agora vamos fazer o corpinho dela corpinho que eu digo assim o busto né? geralmente o vestido de noiva a parte pra baixo você pode usar um cone de isopor a parte de cima que é a parte interessante que aparece geralmente deixa eu mostrar aqui de novo aqui ó ó tá vendo? essa parte de baixo você pode usar um cone deixa eu ver aqui se dá pra ver um cone de isopor tá vendo? aí ó você utiliza com biscuit oi? a parte aqui de cima que você aplica que você aprende a fazer o busto tá? no caso essa peça aqui é uma peça muito mais sofisticada leva muito mais tempo pra fazer então eu vou ensinar a fazer este busto que é uma peça esculpida tá? leva muito mais tempo pra você que tá começando vai complicar demais e nós não temos tempo então eu vou fazer vou fazer o que? vou ensinar você a fazer um busto o peitinho dela com um ombrinho bonitinho assim na próxima aula eu vou continuar a fazer mais o restinho da boneca tá bom? então estamos usando a estruturinha do corpo dela vou fazer um conezinho ó tipo um cone vou achatar mais a parte de baixo a parte deixa eu fazer assim ó mais essa parte aqui e aqui eu também dou aqui em cima ó dou uma apertadinha também então ela vai ficar assim ó oi aqui vai ficar chatinha aqui chatinha embaixo entendeu? ó aqui eu dou uma pressionadinha que é pra fazer o encaixe da cintura e belisco assim fazer o encaixe da cintura tá? aqui ó afinando afinando e faço assim pra ficar o encaixezinho aqui em cima eu vou fazer o ombro e isso aqui ó é o pescoço entendeu? então até aqui ó pescoço arredonda aqui pra não ficar essa coisa quadradona pescoço ombro aqui a barriguinha saradinha ó dá até uma pressionadinha aqui e aqui fica pra frente o peitinho daqui nós vamos tirar um peitinho então você vai fazer assim você vai fazer aqui ó daqui a gente vai tirar um seio pra nossa bonequinha se você quiser então o seio é o seguinte você tem que saber se a pessoa quer um seio grande ou se ela quer um seio pequenininho porque tem cliente que quer tipo seio de mocinha pequenininho tal é um detalhe que você tem que prestar atenção tá se não foram as minhas noivinhas querem o peitão elas falam já olha pode caprichar no seio aí que eu quero então no caso se for um seio pequeno você vai fazer assim daqui mesmo na massa você tira agora se for um seio grande vou fazer um um grandão que eu gosto amasso aqui de novo não vou fazer de novo só que eu faço mais rápido tá pra fazer o seio grandão é ideal que a peça já esteja seca ó já fiz aquela parte então aqui eu vou direto que eu faço rápido porque eu já tenho prática então eu tiro aqui o pescoço já separei o ombrinho vou dar uma achatadinha aqui embaixo e belisco afina e agora tiro o pescocinho aqui o ombro dela não precisa ser muito largo tá um ombro estreitinho e se o pescoço você ver que está muito grande você tira um pedacinho tá agora aqui tem cravícula tem um monte de coisa que a gente pode colocar nessa noivinha mas por enquanto eu quero que vocês aprendam o básico agora pra fazer o peitinho o ideal como eu falei é que essa parte esteja seca né por quê? porque aí você consegue colocar e desmanchar a massa do jeito que você quer você vai fazer duas bolinhas do tamanho do peito que você quer ó e você vai colocar passa cola e vai adicionar aqui os peitinhos o tamanho que você quer e vai desmanchar aqui ó vai desmanchar do jeito que você do tamanho que você quer se a peça tiver é molhada a de baixo o que vai fazer? conforme você vai mexendo ela vai fazendo marca com a ferramenta entendeu? então isso não é legal por isso que é legal que a peça de baixo já esteja seca que aí você pode vir com o volume do seio e ela desmancha sem danificar a peça de baixo aonde você tem que prestar mais atenção aqui ó você colocou o seio agora você vem com um pincelzinho com água e desmancha aqui ó passa a aguinha aqui passa a aguinha e vai desmanchando um detalhe legal que você pode fazer ó você vai apertar vai fazer o desenho direitinho e essa parte não pode ficar tá essa parte não pode ficar com marca aqui de emenda tá gente você vai ter que tirar toda essa marquinha de emenda com água então ó essa foi a dica de hoje o programa já tá no final eu quero mandar um beijo aí pra todo mundo que assistiu o programa ó deixa secando na próxima aula a gente vai continuar fazendo essa peça vou dar mais dicas tá bom esse vídeo vai ficar disponível no meu site mais uma vez lembrando o endereço do meu site é www.evelinfonsecabiscuit.com evelyn com y tá espero que vocês tenham gostado que a aula tenha sido proveitosas dicas lhe sirvam e que você consiga evoluir no seu trabalho tá bom uma ótima semana pra você muito sucesso no seu trabalho que você consiga fazer novos clientes e tal ou se você tá fazendo por terapia enfim um beijo pra todo todo mundo que me segue todo mundo que acompanha o programa tá bom um beijo pessoal lá de casa filhos, marido tô chegando em casa até semana que vem gente obrigado